Galera, eu vou trolar meu filme, ele tá ali atrás Vou jogar um copinho de água nele E ele vai ficar irritando ele, então vai Vou falar que é fake, ó Vou falar que ele já está vendo Não vai Tá errado Não vai ser meu pezinho Eu peguei seu celular, mano Ai meu Deus Não vai ser meu! Não vou acontecer, eu vou derrotar seu flash Onde? O que é que eu tenho aqui? Solta! Solta ele! Não, espera, espera! Espera, espera! Eu quero que você faça uma coisa! Vem cá comigo! Sem agressão, sem agressão, vem comigo! Sem agressão, vem comigo! Sem agressão, vem! Vem pro carro! Você tá sendo trollado! Abaixa aqui, vai! Só pra camarim de ver! Como você se sente por ser trollado? Hein? Como que você se sente? Você tá putinho? Hein? Tá putinho? Tá putinho? Galera! Foi trollado! Foi trollado! Olha o que ele fez! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!